Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amigo e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é a caridade material e a caridade moral e terá como base as citações do Novo Testamento e o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Novo Testamento e o capítulo 13 do Evangelho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetlasse todos os mistérios e tivesse perfeita a ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E vamos acrescentar os comentários de Divaldo Franco, em seu artigo publicado no Jornal à Tarde, em 9 de julho de 2020, que diz Nestes dias tempestuosos, com a repetição de desastres e calamidade de todos os tipos, a caridade é convidada a visitar-nos em regime de emergência. O apóstolo Paulo denominou-a com a maior das virtudes, especialmente em referência à fé e à esperança, isto porque a caridade as engloba em seu sublime desiderato. Quando falham os sentimentos conhecidos no comportamento dos seres humanos, o Evangelho de Jesus nos convoca à prática da caridade para com eles, ampliando o seu valor a tudo quanto existe. Desta forma, a caridade abarca o amor na sua elevada expressão. Não se trata de uma fundamentação religiosa, mas conquista de uma excelente virtude de integração da criatura na criação. E continuo, querido irmão, em suas reflexões. Confunde-se invariavelmente a caridade com a esmola, O doar de valores e coisas que já não servem e mantém aqueles que a recebem em situação deplorável de necessidade. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. Em razão disso, a caridade pode ser material e espiritual no seu aspecto enobrecedor de natureza moral. E aproveitamos as reflexões de Divaldo, que separa as duas formas de caridade, começando pela caridade material, da qual ele destaca. Bem orientada, Só ocorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade. Lembramos também os comentários de Allan Kardec, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos infortunios ocultos, quando afirma, Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sob um grabato sem se queixarem. Esses infortunios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E recorremos ainda ao livro dos Espíritos, na questão 886, e o oportuno comentário de Allan Kardec. Pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E responde os Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E comenta o codificador, O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendêmo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que não devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Em matéria publicada no portal da Casa Espírita Nova Era, Rosemary Grabe faz as seguintes reflexões. A caridade material, como sabemos, é aquela que muitos de nós já aprendemos a fazer, normalmente oferecendo o que nos sobra. Nos apiedamos daqueles que têm pouco, dos que passam fome, dos que não têm um teto. Esta caridade, em parte, conhecemos, embora, muitas das vezes, temos a necessidade de deixar sempre um pedacinho da mão para mostrar que somos nós que fizemos a caridade. Nós fazemos isto, mas muitas vezes não entendemos aqueles a quem estamos ajudando. A propósito, no livro das Leis Morais, The Rock Jacinto, encontramos um alerta quando diz O homem quando se condena a pedir esmolas, estendendo a mão em busca de algum auxílio, com o tempo se degrada moral e fisicamente, embrutecendo-se. E continua Rosemary, Seria importante refletirmos um pouco sobre este tipo de pessoa que muitas vezes nos bate à porta. Imaginemos que é humilhante ter que pedir, não ter onde dormir, e buscar emprego e não conseguir por falta de especialização, documentos, pela desconfiança que nós temos. É o caso de muitos retirantes que vão tentar a vida em outro lugar e acabam nesta situação. Isto acaba gerando muitas vezes o desânimo, os vícios e embrutecimento. Uma outra questão. Às vezes, o mais necessitado, pelo medo de sofrer a humilhação, não pede, sofre em silêncio, são os infortúnios ocultos de que fala o codificador e a mensagem de Cáritas no capítulo 13 do Evangelho. Roque Jacinto, no mesmo livro, também diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente, e está tanto no ato da doação como na maneira de fazê-la, já que tem um duplo valor quando feita com delicadeza. Foi por isso que Jesus alertou que sua mão esquerda o ignore o que faz à direita, ensinando-nos assim a não manchar com orgulho o ato da caridade. A sociedade deverá assegurar a existência daqueles que, por circunstâncias diversas, não podem trabalhar, sem deixar-lhes a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E quando falamos das riquezas, vale lembrar, devemos entender que ninguém recebe uma grande fortuna só para si. Neste sentido, citamos trecho da mensagem de Irmã Rosália, objeto do nosso estudo, quando diz Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair-des do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesses saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outlora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Vamos voltar agora à caridade moral, iniciando com a descrição de Edivaldo Franco na publicação já citada que diz, Bem-orientada, também ilumina o desconforto moral, o abandono afetivo, a loucura das paixões dissolventes, as situações de abandono, sem ouvidar a iluminação das consciências. Nunca se perverte, nem depende de nada, exceto de ser vivenciada com naturalidade, arrancando o necessitado da situação em que padece, concedendo-lhe recursos morais para levantar-se da queda e recomeçar a avançar na jornada mil vezes. Buscamos também a descrição de Irmã Rosália em sua mensagem no capítulo 13 do Evangelho que esclarece Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportar em umas às outras as criaturas e é o que menos fazeis neste mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro, muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é caridade moral. E o espírito protestor em mensagem inserida no mesmo capítulo esclarece Como posso fazer caridade se não possuo o necessário? A caridade, diz ele, pode ser feita de muitas maneiras, por pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz, uma prece feita de coração os alivia. Em palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dirigindo palavras de ânimo aos que se encontram em desespero, as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações e aos velhos que diante da dificuldade tornam-se descrentes de Deus em ações doando o nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa boa vontade para os nossos semelhantes. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Mas, ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhes deixartes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que ela houver desrecebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Carita, em sua mensagem inserida neste mesmo capítulo, nos exorta. Há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgente uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo-os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Encerrando as nossas reflexões, vamos ilustrar com um conto de Neio Lúcio que se encontra na obra de Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada A Caridade Desconhecida. Um sincero devoto da lei foi exhortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os anglajosos e famintos à margem de sua estrada. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando, em contato com pessoas interessadas na maledicência, retlaía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente, se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e perlas da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema e, porque indagassem lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. E assim, encerramos agradecendo ao amigo Arcleide Soares pela edição de nossos programas e também a você que nos ouve, desejando muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade, felice ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida